Muito bem, mais uma partida do Chess de 4 contra o Hebe, alemão. Vamos de Siciliana. Troco. Troco. Dragão. Vamos ver. Cheque. Não é comum. Esse cheque. Eu defendo com o Bispo ou com o Cavalo? Nunca sei. Que é certo. Acho que é com o Bispo. Eu sempre defendo com o Bispo. Dando o Cavalo agora. Já não sei. Tem esse Cavalo aqui também. Hum... Acho que... O que é que ele está tramando aqui, hein? Não sei. Ele tomando aqui. Ele toma aqui. Eu faço o Tomo aqui. Agora... Eu vou... Toma aqui. Ele toma... Não... 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 Eu vou... Não... Não... eu vou pegar o fogo eu vou pegar o fogo aqui opa Não, me deixou ganhar a dama, vai desistir, vai desistir, não desistiu, não desistiu, perdeu o cavalo. E agora, que a minha dama desvolde, só que não. Começando aqui, ele precisa avançar, ou vir pra cá. Ou vir pra cá. Não quis saber, da minha ameaça. Eu troco. Aqui, eu vou atacar. Não estou muito, muito, muito em alta. Só se ele tem esperança de vencer no tempo. Bom, então, não vou avisar, essa chance. Olha só. Plano, 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 plano. Plano, plano, virador. Vamos ver. Acho que dá. Tem mais tempo. Tem que jogar rápido. Tem um clã aqui, não dá pra deixar passar. Tem que jogar rápido. Tem que jogar rápido. Tem menos quantos que sim acrescam. Não. Já acho que me engano no tempo ou na conexão. Ah, perdeu agora. Ah, tá, tá, tá. Não, não foi nada. Olha só o que aconteceu. Não tem mais tempo. Cheque. 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 E é mate. Muito bem. Abby. Deve ser Abby. Eu odeio os 1600. Então era isso. Muito ruim essa partida. Mas, enfim. É isso, uma vitória. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.